Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Campo. Eu quero chamar a atenção de você, pecuarista, que a fazenda não pode relaxar em termos de controle de plantas daninhas. É fundamental que a fazenda se preocupe sempre e não deixe de fazer manutenção nas suas áreas. Eu digo controle de plantas daninhas de folha larga e controle de plantas daninhas de folha estreita, como nós temos os porobolos índicos, como nós temos o páspalo, que é o navalhão, o capim duro. E se a fazenda, por algum motivo, ela dá uma relaxada no controle, todo o trabalho que você fez, ele pode voltar. Vou mostrar para você aqui uma área que eu estou no meio de um baixo daqui da fazenda e uma área sujeita a encharcamento. Essa área aqui, você vê uma alta infestação do navalhão, do capim duro. A semente do capim duro é uma semente pesada. O capim duro é um capim relativamente fácil de a gente controlar e com o glifosato a gente consegue um bom resultado. Porém, o que acontece? Se eu aplicar glifosato aqui e matar todo esse navalhão que está aqui em cima, vai voltar. Por quê? Porque existe um grande banco de semente aqui embaixo e ele vai emergir novamente. E eu vou ter que repetir o controle. E a gente vai fazendo isso até o momento que ele desaparece. É fundamental que a fazenda tenha esse cuidado. Por quê? Porque essa semente, ela vai com a água, ela vai com... o gado come e começa a estrumar em outros lugares. Cavalo come muito, gosta muito de comer ele e vai estrumando semente e vai disseminando em outros lugares. Já o esporobolos, ele vai até com o vento. O esporobolos, se eu fizer um bom preparo de solo e eu conseguir enterrar o banco de semente a 10 centímetros de profundidade, ele nunca mais germina. Porém, existe uma quantidade de sementes que vai ficar na superfície e a gente tem que ir refazendo o trabalho. O esporobolos, nós conseguimos fazer um bom controle dele com a trazina. Porém, volta e a gente tem que ir repetindo. Tá certo? Gente, vamos ficar atento e não vamos deixar a fazenda estragar. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando. E até o próximo De Olho no Campo, se Deus quiser. E até o próximo De Olho no Campo.